Boa noite, todo mundo está conseguindo me ouvir? Aí atrás, mais alto, mais alto. Mais alto, solta aqui. Boa noite a todos. Menino, eu sei que a chuva está grande, que a preguiça é imensa, mas é começo de semestre, está todo mundo animado, não é não? Tentar mais uma vez para ficar bem legal. Boa noite! Ah, agora sim, não façam feio, nosso convidado especial aqui vai achar que está todo mundo aqui mordado. Não, não é? Boa noite a todos, eu sou Iris Pimenta, sou professora aqui do IMD, sou gerente da Inova Metrópole. E temos o prazer de trazer um ex-aluno da casa para falar um pouquinho sobre a trajetória dele, contar alguns causos, pode-se dizer assim. Mas, antes de tudo, gostaria de convidar para o senhor Ivonildo, diretor do IMD, para dar as boas-vindas a todos vocês. Palmas, por favor. Estão aqui, enxergando ou não? Está virando animadora de programa. Bom, pessoal, boa noite, eu vou ser bem breve, porque eu acho que nós estamos todos desejosos para ouvir aí essa conversa que o Edson vai ter com a gente aqui. É um prazer muito grande em recebê-lo, um ex-aluno da UFRN, foi aluno da engenharia de computação, da terceira turma, que entrou em 98, curso que a gente criou no nosso primeiro mandato de retorno em 96, e ele faz parte dessa terceira turma. Então, ele vem aqui compartilhar conosco a sua trajetória de vivência em três gigantes de empresas de TI, empresas global, né? E eu acho que é um momento importante para todos nós, alunos, professores, trocarmos ideias e conhecemos melhor uma trajetória que pode servir de inspiração para todos nós, tá? Nós temos feito isso em vários momentos, seis alunos nossos, nós temos buscado trazer para contar a sua história, para espelhar, sobretudo, os nossos alunos. Nós estamos no início de semestre, recebendo uma nova leva aí de 300 alunos do nosso pacharelado em tecnologia da informação, e o Instituto inicia esse ano de 2020 muito bem, né? Nós temos inúmeras iniciativas para ampliar o trabalho do Instituto, a sua área de atuação, nos diferentes níveis, seja da formação, seja na questão do empreendedorismo, através do par tecnológico da nossa incubadora de empresa, de maneira que esse é um momento importante, e eu quero agradecer aí ao professor Adrião, que fez o contato com o Edson, e a Iris e Daniel, que organizaram esse momento, tá? Então, uma boa tarde para todos vocês, e sobretudo, amanhã já começa carnaval, né? Então, um bom carnaval e um bom retorno na semana seguinte, para começarmos o semestre com toda a força para valer. Edson, muito obrigado aí pela sua contribuição, por ter tirado um tempo aí das suas férias, para vir aqui compartilhar conosco a sua história e a sua experiência, tá? Muito obrigado e um grande abraço para todos. Bem, como o professor Ivanildo falou, né? O Edson, ele ingressou na terceira turma de Engenharia da Computação da UFRN, no período de 98.1, e se formou em 2001.2. Ele trabalhou com o Engenheiro de Desenvolvimento de Software nos Estados Unidos, na Microsoft, por mais de oito anos. no Facebook, por mais de dois anos e meio, e trabalha há seis anos e meio na Google. Atualmente, no escritório de Londres, trabalha na área de segurança da plataforma Android, veio passar as férias e vai bater esse papo com a gente. O Edson, por favor. Uma salva de palmas. Aplausos. Aplausos. Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, eu queria começar agradecendo aí o professor Adriano pelo convite, o professor Ivanildo, Iris, Daniel, todo mundo que ajudou aí a organizar esse evento. E queria dizer que, para mim, é uma satisfação estar aqui na UFRN, que foi a minha casa, a minha segunda casa, por quatro anos, quatro anos que eu passei aqui. E, na verdade, eu acho que eu passei mais tempo na UFRN do que em casa, durante esse período. Isso aqui é a lista de coisas que eu vou falar, a agenda da apresentação da palestra. Eu vou primeiro começar com a minha trajetória. Eu vou tentar falar um pouco mais rapidamente nessa parte. Mas, se eu tiver tempo, no final, eu posso voltar e falar um pouco mais em detalhe sobre os projetos que eu trabalhei. E nós vamos ter tempo, no final, também, para perguntas. Se vocês tiverem perguntas específicas sobre projetos, o que aconteceu aqui ou ali, eu respondo com prazer. Depois, se falar da minha trajetória, eu vou falar um pouco sobre a indústria de desenvolvimento de software, como é que funcionam as coisas lá, mas como um contexto, para depois falar sobre algumas lições que eu aprendi nesse tempo que eu passei trabalhando nessas empresas. Mas, como eu falei ainda agora, vai ter um período no final para perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas. Bom, primeiro, começando com a trajetória, como eu falei, eu comecei aqui na UFRN, como já foi dito, terceira turma de engenharia de computação, eu concluí em 2001.2. Na época, engenharia de computação, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na época, engenharia de computação, eu tinha duas ênfases. Eu tinha uma ênfase em sistemas e uma ênfase em automação industrial. A ênfase que eu fiz foi automação industrial, apesar de acabar trabalhando em sistemas depois. Mas, para mim, eu acho que foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muitas coisas que eu não teria aprendido se tivesse feito sistemas. Não uso diretamente no meu dia a dia, mas eu acho que foram fundamentais para o meu desenvolvimento como profissional. Nessa minha época de graduação aqui, eu fui bolsista de instituição científica. Primeiro com o professor Ângelo Roncalde, assim que eu entrei. As vagas no departamento de engenharia de computação eram disputadas, então era difícil. Então, eu peguei uma na engenharia mecânica. Mas depois, o professor Adrião me adotou como orientado dele e eu passei alguns anos com o professor Adrião. Uma coisa que eu vou dizer aqui antes de continuar. O meu primeiro contato com essas empresas foi enquanto eu trabalhava na UFRN. No ano 2000, eu recebi um e-mail de uma recrutadora da Microsoft perguntando se eu tinha interesse em fazer uma entrevista lá para ir trabalhar lá. Assim que eu recebi o e-mail, eu pensei que fosse alguma piada, uma brincadeira que algum colega estivesse fazendo aqui naquela época. mandar e-mail em nome de outras pessoas era mais fácil do que é hoje em dia. Sem querer dizer que hoje em dia seja muito difícil, mas naquela época era mais fácil ainda. Então, eu respondi que ainda demorava, ia demorar dois anos para eu me formar, o curso de rede de computação era de cinco anos na época, e faltava dois anos ainda e que não dava para mim. O que ela perguntou para mim foi se ela podia entrar em contato comigo dali a dois anos, se eu me importaria se ela fizesse isso. Eu disse que não e esqueci o assunto e continuei a vida. Acabou que eu acabei me formando em quatro anos e entrei no mestrado na Unicamp, e quando eu estava lá na Unicamp, nas minhas primeiras semanas, eu recebi um e-mail da própria mulher, dois anos depois, perguntando se eu ainda tinha interesse em fazer entrevista. E, bom, acabou que eu aceitei fazer entrevista, eu fiz a entrevista, a entrevista foi em Buenos Aires, eles me mandaram falar, eu vivi em Campinas com a minha bolsa da CAPS, de mestrado, era R$ 724,00, e fiz essa entrevista, eles me ofereciam emprego em Seattle, na sede da Microsoft, e eu ainda cheguei a concluir as disciplinas do mestrado, e a minha intenção era fazer a dissertação de lá, mas acabou que eu não fiz. Eu acabei de me ocupar demais e, bom, enfim, não acabei. Vou tentar passar mais rápido agora. Fui para a Microsoft, eu trabalhei em três times na Microsoft, eu comecei como engenheiro de teste, eu vou falar um pouco mais sobre os cargos que existem, mas eu comecei em teste, depois eu mudei para desenvolvimento, trabalhei no Windows Fundamentos, no Windows Kernel, e todas as versões do Windows, começando no XP, SP2, até o Windows 8, eu contribuí diretamente para elas, as versões desde então, continuam com o código que eu escrevi, mas não tão recentemente. Mas, enfim, se vocês usaram o Windows nos últimos 20 anos, vocês rodaram o código que eu escrevi. Uma curiosidade, a maior parte do meu tempo que eu passei na Microsoft, eu escrevia coisas de baixo nível, mais perto do hardware. Tem uma exceção, que é uma interface gráfica que eu escrevi, porque na época do Windows Vista teve uma confusão, os times que tinham já acabado o que tinham que fazer, tinham que ajudar outros times. Então, eu fui voluntariado para fazer essa guia aí, do gerenciador de tarefas. É um aplicativo que tem no Windows, não sei quantos times vocês conhecem, mas você abre e aparece os processos que estão rodando. Enfim, eles criam uma guia nova e eu implementei ela. A única coisa visível que eu fiz nesses meus 17 anos nessas empresas foi isso. Depois do Microsoft, eu fui para o Facebook, a Microsoft e o Google abriram escritórios vizinhos, a sede da Microsoft, em Redmond, nos Estados Unidos, para pegar funcionários de lá. E acabou que eles me convenceram. Eu posso falar um pouco mais sobre o processo mais na frente. E eu acabei indo para lá. Foi uma experiência boa. Mas a minha conclusão, depois de alguns anos, foi que o Facebook não era o lugar para mim. E eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco por quê. Mas, enfim, lá eu trabalhei num projeto que era um telefone do Facebook. Era um projeto secreto na época, a gente tinha que ficar num prédio separado, com salas fechadas. O Facebook estava criando um telefone. Mas o projeto foi cancelado. Depois trabalhei no memcache, um sistema de cache entre os servidores front-end e banco de dados. Depois desse meu pedido no... Bom, durante esse meu pedido no Facebook, eu resolvi que ia voltar para a Microsoft. Mas o que aconteceu foi que um colega meu me convenceu a entrevistar com o Google também, e acabou que eu fui para o Google, ao invés de ir para a Microsoft. E já faz seis anos e meio, um pouco mais de seis anos e meio, que eu trabalho lá no Google. Eu comecei ainda lá em Seattle, nesse escritório que eu falei, que eles abriram. Mas depois de alguns anos lá, eu queria passar um tempo na Europa, viajar pela Europa, porque eu não tinha viajado muito pela Europa. Então, eu pedi uma transferência e fui transferido por um ano, ao princípio, para Londres. E a ideia era viajar por lá, enquanto eu não tinha filhos, e depois voltar. O que aconteceu foi que eu e a minha mulher gostamos, e acabamos ficando. E já faz cinco anos isso. E agora, recentemente, eu tive um filho. Então, as viagens acabaram. Uma coisa que aconteceu nesse meu período no Google, foi que eu trabalhava no time do Kernel, e acabou que eu passei muito tempo fazendo projetos relacionados com segurança. E eu resolvi, depois de um tempo, mudar para o time de segurança. Só que eu tinha um pouco de insegurança, de trabalhar em segurança. Acabou que o que eu resolvi fazer, eu descobri que tinha um curso de mestrado profissional em Oxford, da Universidade de Oxford, que você podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E eu acabei me inscrevendo nesse mestrado, e fiz as disciplinas, e estou agora finalizando a minha dissertação. A dissertação é Raciocínio Formal sobre Código de Máquina. Basicamente, o projeto que eu estou fazendo no Google, tem uma parte dele que é escrito em Assembly, que como é a relação da segurança, a gente queria ter umas garantias formais sobre corretude e a ausência de erros no programa. Então, eu acabei fazendo no mestrado coisas relacionadas ao trabalho. Eu acho que foi interessante. Bom, enfim, essa foi a minha trajetória. A minha intenção era ir rápido, acabou que eu demorei mais do que eu pensava. Vou falar agora um pouco sobre a indústria de desenvolvimento de software. Vou falar rápido disso. Nesse meu período, faz 17 anos que eu trabalho nisso, pouco mais de 17 anos que eu trabalho nisso, teve uma evolução de como é que as empresas financiam, como é que elas ganham dinheiro e financiam a produção de software. Assim que eu cheguei lá, nessas empresas, na Microsoft em particular, o jeito que as empresas faziam para ganhar dinheiro era vender software, basicamente. Eles produziam software, lançavam um CD dentro de uma caixa com manual, e as pessoas pagavam por isso, e era assim que elas ganhavam dinheiro. Começou então, começo de 2000, teve a evolução da web, a web melhorou, a web 2.0, e outros serviços, Google, Netflix, Yahoo, Amazon, YouTube, começaram a aparecer, e mudou um pouco como as empresas ganhavam dinheiro. Eles começaram a ganhar dinheiro com venda de anúncios, com comensalidades, e vendendo produtos. Depois disso, teve outra evolução, e uma coisa que eu queria dizer que é interessante, é que em cada uma dessas evoluções, eu via refletido nas empresas, porque as empresas diziam, a Microsoft, por exemplo, no começo, nós somos uma empresa de software, nós desenvolvemos software e vendemos. Com a evolução, elas diziam, não, nós somos uma empresa de software, mas nós somos primariamente uma empresa web. Web é o que a gente faz. Depois, quando começou os telefones celulares inteligentes, as empresas passaram a dizer, não, nós não somos uma empresa de web, nós somos uma empresa móvel. Móvel primariamente, mas ainda assim de web e outras coisas. Depois, mídias sociais, Facebook, Facebook, muitos detalhes sobre todo mundo, e vendendo anúncios. Voltei em Twitter também, o Google tentou fazer um concorrente aí, acabou que não deu certo, e eles foram descontinuados. Bom, hoje em dia, nuvem é um negócio, o Google, por exemplo, disse que é primariamente nuvem, e inteligência artificial, os dois, os dois agora são o alvo principal. Uma coisa da inteligência artificial, que a gente vê hoje em dia, é que eles não estão criando produtos especificamente para a inteligência artificial, sendo inteligência artificial, eles estão melhorando os produtos que existem com inteligência artificial. Bom, mas, dentro dessa evolução de como as empresas financiam, isso tem algumas constantes. A primeira é que, no final das contas, era um engenheiro de software que escrevia um código que era lançado e financiava tudo isso. Outra constante é a escassez de mão de obra qualificada. Enquanto eu estava fazendo essa apresentação, eu entrei nos sites de vagas das três empresas. O Google tinha 1.900 e poucas vagas, o Microsoft tinha 3.100 e poucas, e o Facebook 376 vagas. Uma coisa que, quando eu entrei na entrevista lá na Microsoft, em 2002, a pessoa me disse que não era uma competição entre os candidatos. Os candidatos não competiam entre si. existiam vagas sobrando. A competição era apenas consigo próprio. Se você conseguisse passar no nível que eles exigiam, você ia receber uma oferta. Que é um pouco diferente do que a gente vê em outras indústrias. Uma competição que existe, na verdade, é uma competição entre essas empresas de alta tecnologia. Normalmente, os candidatos que conseguem passar numa, conseguem passar nas outras também. Então, o que acontece é que eles fazem entrevistas em todas e fazem o leilão com o fim das contas para eu ver quem dá mais. Isso, obviamente, é a nosso favor. Como eu falei antes também, eu disse que ia mencionar os tipos de cargos que tem nessas empresas. O primeiro de todos, engenheiro de software, engenheiro de desenvolvimento de software, é o principal. São as pessoas que escrevem em código, que são lançados de produtos. Tem engenheiro de teste, que era o que eu fazia assim que eu entrei. Normalmente, são pessoas que gostam de procurar defeitos e apontar os defeitos, mas não tem interesse em consertar, é só apontar o defeito. Isso é muito bom para quem gosta disso. Eu gostava disso no começo. Ainda gosto de apontar defeitos. Tem outros cargos, engenheiro de confiabilidade de software. Esse aqui é um pouco parecido com o engenheiro de teste. A diferença é que esse aqui é mais para serviços online. quando o engenheiro de software faz um negócio que colocam ao vivo nos sites. O que acontece é que tem uma outra equipe que trabalha na configuração e mantendo os negócios, é tipo operações, mantém o negócio rodando. E eles ficam com pages quando tem algum problema, eles são os primeiros a irem lá e tentar investigar e tentar consertar o problema. Trabalham em failover se um cluster está problemático, eles redirecionam o tráfego para outros clusters. O objetivo deles basicamente é manter o serviço funcionando. Por isso que é o confiabilidade, confiabilidade do serviço. E no fim das contas, se não tiver direito, aí os engenheiros de software são chamados também, às vezes, de madrugada para investigar um problema ou outro. Quando o Google sai do ar, às vezes eles acordam a gente de madrugada para dar uma olhada. Tem também gerente de programa e gerente de produto. São títulos de gerência, mas eles não são chefes de ninguém. Por exemplo, gerente de programa, o programa que eles chamam lá é basicamente um subconjunto de um produto. Então, por exemplo, um dos programas é um hipervisor que a gente está fazendo lá no Android. Então, a gente tem um gerente de programa e essa pessoa é responsável por preparar o agendamento de tudo. Para dizer, quando é que a gente quer lançar esse negócio, quais são os pontos de encontro com os times irmãos, negociação com os times que estão esperando por isso e esse tipo de coisa. Basicamente, são a interface de uma equipe com outras equipes e planejamento de agência, quando é que vai acontecer o quê. O produto é um pouco parecido, mas ao invés de gerenciar quando as coisas vão acontecer, eles trabalham um pouco mais alto nível e tentam dizer, bom, a gente quer criar um produto que oferece essas garantias aqui, oferece esses serviços. e eles têm uma discussão entre eles e no fim das contas chega esse requerimento que a gente tem que implementar esse serviço e o dia ele sofre o implemento. Bom, esses são exemplos de cargos. Então, quando você vai fazer, se você tiver interesse de trabalhar numa empresa dessa, você pode olhar no site lá dele e eles têm vagas específicas para cada uma dessas, desses tipos de, desses cargos. Uma coisa que eu queria dizer também é sobre a evolução de carreira. isso é comum em todas as empresas também. Todo mundo, todos os funcionários de uma empresa dessa têm um nível associado a ele. E esse nível número, todos têm, os números não batem normalmente, por exemplo, na Microsoft, alguém que está na Microsoft é nível 58, mas quem entra no Google é nível 3. Não tem relação com os números. Em algumas empresas, Microsoft e Facebook, por exemplo, Microsoft e Google têm títulos associados para esses níveis. Por exemplo, você pode ser um engenheiro 1, engenheiro 2, 3, engenheiro sênior, engenheiro principal, coisa do tipo, engenheiro com distinção. E aqui tem um exemplo de evolução. Basicamente, tem a ver com o escopo. Assim que você entra, você é supervisionado, você não está pronto ainda porque você acabou de se formar ou você não tem muita experiência ainda e você precisa de supervisão para implementar coisas. Depois, você começa a conseguir implementar independentemente, mas você ainda precisa de ajuda para fazer o projeto disso que você vai ter que implementar. mais para frente, você consegue implementar e projetar sem muita supervisão. E assim por diante, eu não vou entrar em detalhes, mas no fim das contas, o máximo de todos é você avançar o estado da arte para a indústria inteira. Normalmente, isso aí são pesquisadores que saem da área de pesquisa e vão para a indústria e tentam avançar a indústria. nesse tipo. Tem exceções, mas normalmente é isso que acontece. Professores de universidades grandes acabam de falar e vão nesses níveis mais altos. Uma coisa que eu tenho falado do gerente de programa, do gerente de produto, que eles não são chefe de ninguém, nas três empresas tem dois modos. Cada funcionário tem escolha o modo que ele quer operar. Ele pode ser um modo contribuidor individual, que quer dizer que ele senta e faz o trabalho do dia a dia, escreve código, testa, investiga problemas e tem o modo gerente. E aí sim, esse aí é um gerente, é o chefe dos funcionários, dos contribuidores individual ou chefes de chefe, diretores, vice-presidentes, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu queria salientar aqui é que esses modos são equivalentes. Aquele negócio que eu falei de nível que tinha lá, os dois têm nível e a importância de um funcionário é basicamente dado por esse nível. Não interessa se você é um gerente ou se você é um contribuidor individual. Dois funcionários de um nível X têm exatamente a mesma importância para a empresa. E uma coisa positiva sobre isso, que eu acho, nessas empresas é que você consegue evoluir. Se você, por exemplo, não tem o tato que precisa-se para ser um gerente, mas você é um excelente engenheiro, você pode continuar crescendo na sua carreira e pode ser tão importante quanto um vice-presidente, sendo um contribuidor individual, sem ter que gerenciar ninguém, sem ter que lidar com esse tipo de problema. E isso é em reconhecimento ao fato de que são habilidades diferentes. A habilidade de você ser bom tecnicamente é diferente da habilidade de você saber lidar com pessoas e motivar pessoas e melhorar o time, a equipe. Isso eu vou falar um pouco mais para frente sobre o papel de um gerente na empresa. Vou falar rapidamente também aqui sobre como funciona a remuneração. Tem basicamente três componentes para a remuneração. Tem o salário básico, que é o salário normal, como em todo lugar. Tem os reajustes anuais ou semestrais, dependendo da empresa e depende do seu desempenho durante aquele período e se você for promovido. Mas, além disso, tem um bônus, que é um bônus anual ou semestral e a cada nível tem associado um percentual alvo. Quanto mais alto é o seu nível, o percentual alvo vai mais alto. Então, se você for no nível mais alto, por exemplo, você pode chegar a ter 25% do seu alvo. E quanto você vai receber desse alvo depende do seu desempenho no último período. Então, tem os multiplicadores. Se você excedeu as expectativas, você pode receber em vez de 25%, você recebe 30%, 40%, 50% dependendo de quanto você excedeu as expectativas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas, outra coisa sobre bônus é que é um negócio retrospectivo. eles pegam, chegou no período, eles olham para trás, veem o que foi que aconteceu, como você foi e recompensam baseado nisso. O terceiro componente é prospectivo. Vem chegar para trás, eles olham para frente. Eles veem, qual é o potencial desse funcionário? A gente quer que esse funcionário continue na empresa por muito tempo. Então, o que eles fazem? Eles oferecem um valor monetário convertido em ações. Então, por exemplo, digamos que eles vamos lhe dar 200 ações, só que eles fazem 200 ações em 4 anos, 5 anos. Então, você vai recebendo um pouquinho em pouquinho todo mês ou todo trimestre. E a ideia é que você tem o incentivo de não sair porque se você sair você deixa de ganhar essas ações. As que vocês ganham, obviamente, são suas, as que estão pendentes você não ganha. Todo ano eles dão isso. Quando você entra eles dão um e cada ano eles dão um pouquinho mais que é para ficar acumulando. E você não querer sair no fim das fontes. Então, o que está acontecendo hoje em dia nessa que eu falei que tem uma competição entre as empresas é que quando alguém lhe aborda e pede para você vir trabalhar com eles você fala pô, eu até queria mas eu tenho um bocado de ação para receber aqui, eu não posso sair agora com essas ações. Mas você fala não, não seja por isso, nós damos um pouquinho de ação para vocês também. Então, no fim das fontes você não perde nada. Eles criaram esse esquema para tentar manter pessoas mas acabou funcionando a nosso favor e a gente acaba ganhando mais. Agora, um aspecto não tão atrativo é que tem uma avaliação de desempenho um pouco diferente do que a gente vê do funcionalismo público no Brasil, por exemplo, é que nós temos uma avaliação de desempenho periódica gerenciada pelo pessoal de recursos humanos. E isso aqui foi o que eu falei sobre sobre o seu bônus ser afetado. Toda vez quem tem um processo desse a gente recebe uma nota. A nota basicamente é você está abaixo das expectativas, você cumpriu as expectativas, você cedeu, você cedeu muito, você redefiniu, você foi tão bem que você redefiniu as expectativas. Esses são relativamente raros para os níveis mais altos mas para os níveis mais baixos acontecem. Normalmente esse tipo de coisa acontece quando alguém foi contratado num nível abaixo do que a pessoa é. Então, foi contratado mas logo em seguida vai ser promovido. Outra coisa é que o histórico dessas notas que você recebe são disponíveis. Se você está dentro de uma equipe e quer mudar de equipe o gerente da equipe para onde você está indo tem acesso a esse seu histórico e pode escolher se quer ou não quer que você venha. Então, isso aí foi uma descrição rápida também de novo demorei mais do que eu queria da indústria, como a indústria funciona, mais um contexto. algumas lições aí, coisas que eu aprendi. A maioria dessas eu acho que era um pouco de ingenuidade da minha parte então talvez para vocês não seja novidade mas para mim foi quando eu cheguei lá. A primeira coisa era que eu achava que era só escrever código eu achei que inclusive tem essa piada que o engenheiro de software é como um cogumelo você bota ele num canto lá úmido e ele produz e é isso. Eu achava que era isso mas quando eu cheguei lá não, tem uma infinidade de coisas que o engenheiro software tem que fazer além de escrever código. Escrever código é uma parte relativamente do que você faz. Você tem que escrever projetos você tem que escrever um pouco de código você tem que revisar projetos de colegas você tem que revisar projetos do código dos colegas você tem que ir para um cara de reunião mas não é tão mal quanto eu estou fazendo parecer aqui. Outra coisa que eu aprendi também essa aqui eu acho que foi ingenuidade da minha parte mas eu achava que a cultura das empresas era similar eu pensei que tendo passado oito anos e pouco na Microsoft se eu fosse para qualquer outra empresa eu ia operar do modo similar mas a realidade é diferente cada empresa tem a sua própria cultura a cultura dita processos e a cultura também evolui com o tempo e eu vou dar uns exemplos disso quando eu estava na Microsoft eu passei a maior parte do meu tempo trabalhando no Windows eu passei todo o meu tempo no Windows mas em sub-times do Windows e todos eram de baixo nível eles chamam de base a base do Windows eu trabalhei na Microsoft lá tudo o que você queria mudar na base do Windows você tinha que escrever um projeto tinha todo um processo de convencimento todo mundo ao redor e se uma pessoa dissesse não aí era Deus nos acuda para tentar convencer aquela pessoa cada linha de código do Windows tem um dono e o dono é quem decide só o dono pode mudar aquela linha se você quiser aquela linha o Windows tem que conversar com o dono e todo mundo ao redor todas as funções o dono tem o desenvolvedor que é o dono mas tem a pessoa que testa que é o dono também daquele negócio e tem o gerente de programa que é o dono daquele negócio então você tem que começar os três às vezes eu começo dois mas o terceiro não aceita o outro dele nos acuda então a Microsoft tinha essa burocracia para você fazer as coisas mas como tinha sido o único lugar que eu tinha trabalhado para mim essa burocracia era como a vida era e eu na verdade gostava eu achava interessante ter que passar por todas essas dificuldades para conseguir fazer o negócio e quando você conseguia fazer o negócio era uma satisfação enorme você conseguiu passar por tudo isso e o negócio testou e o dono e finalmente lançou tem outro problema outra dificuldade disso aí é que o ciclo de desenvolvimento na Microsoft era muito longo no Windows pelo menos a gente passava dois, três anos escrevendo o código para finalmente ver a luz do dia e daqui que ele visse a luz do dia você já estava fazendo outra coisa porque você fez o negócio e passou para o pessoal de teste e está testando e mudando outras pessoas mudando outras coisas e esperando e demorava uma eternidade hoje em dia eu acho que eles estão um pouco mais ágeis do que isso mas isso era como era na Microsoft tem só um último ponto ali que eu vou falar é que na Microsoft pelo menos quando eu estava lá tinha uma certa tolerância por uns o que a gente chamava de gênios tóxicos são aqueles funcionários que são horríveis não tem tato nenhum para lidar com ninguém mas os caras são gente então você aceitava porque o cara é super produtivo e da Microsoft era aceitado naquela época eu não sei hoje em dia eu tenho a impressão que mudou mas naquela época era aceitado tinha vários o arquiteto principal do Windows do Windows NT era um desses tipos ninguém queria interagir com ele quando a gente encontrava um problema em vez de interagir com ele a gente tentava interagir com alguém que trabalhasse com ele de lado a lado dele conhecia ele melhor e o cara era totalmente impossível de lidar bom então eu saio desse ambiente aí que era uma burocracia enorme para fazer qualquer coisa e eu chego no Facebook achando que ia ser a mesma coisa essa aí foi a parte ingênua primeira coisa lá é que ninguém escreve projeto de nada o pessoal senta e faz código é um negócio da cultura de hacker é o de hatchaway você chega lá escreve um negócio rápido testa se estiver funcionando mais ou menos você lança eu acho que o pessoal está relacionando com você você entra lá tem uns postres na parede move fast and break things faça as coisas rápido e cap as coisas não tem problema o que você faria se você não estivesse com medo e seja ousado audacioso no meu primeiro dia eles fazem umas palestras motivacionais para as pessoas que estavam entrando e nesse nosso vem um vice-presidente e diz quando a gente inventou esse slogan de mover rápido e quebrar as coisas a gente não tinha intenção de dizer que era para quebrar produtos ou serviços era para quebrar paradigmas você vai entrar aqui e você vai desafiar os paradigmas que existem inventar coisas novas aí eu achei massa a ideia mas uma vez dentro da empresa as pessoas usavam esse quebrar coisas e abusavam tipo quebravam serviço serviço não estava funcionando entendendo e eu chegava e dizia pô mas o que aconteceu aqui ah eu estava me movendo rápido e acabei quebrando mas tem um negócio eu não gostava disso mas o que acontece é o seguinte uma parte grande do sucesso do Facebook é devido a isso é que eles têm essa cultura e essa mentalidade e fazer as coisas rápidas e testar e a parte positiva disso para eles é que eles simplesmente diziam ah vamos fazer o negócio aqui lançou o pessoal não gostou o pessoal não está interessado joga fora então não gastou muito tempo polindo e fazendo o negócio ficar massa antes de lançar entretanto se o negócio ficar bom aí a gente vai lá e passa o tempo melhorando e aperfeiçoando e fazendo um produto melhor e para eles isso dá certo e funciona porque é uma duas coisas na minha opinião uma é que é online primeiro então para você fazer atualizações é super simples você faz atualização no servidor bom não é super simples mas é totalmente sob o seu controle são os servidores você atualiza os servidores e outra coisa é que nada do que eles fazem ou quase nada do que eles fazem é crítico então se alguém vai e posta alguma coisa no Facebook e não funciona o cara vai lá e posta de novo enquanto que na Microsoft era um custo altíssimo se você tivesse um defeito no seu código lá e desse uma tela azul era uma catástrofe não podia acontecer mas enfim parte do motivo que o telefone do Windows que eu falei que eu trabalhei no começo por um ano e meio não deu certo é que boa parte dos engenheiros trabalhando daquilo tinha essa mesma mentalidade de dizer vamos fazer mais ou menos aqui e quando tiver mais ou menos a gente já bota lá o problema é que num telefone isso não dá certo a gente tinha um telefone de teste e a gente ia fazer uma ligação e não funcionava porque naquele momento estava sem funcionar a ligação então no fim das contas não vim Google e por último no terceiro lugar que eu trabalhei o Google na minha opinião é um intermédio entre os dois entre o Facebook e a Microsoft não é tão burocrática quanto a Microsoft mas também não é tão liberal e sem tanto foco em qualidade quanto o Facebook então pelo menos pra mim por enquanto eu tô no eu acho que eu tô no ponto bom uma coisa que eu confessava de vez em quando quando eu conversava com meus colegas é que eu achava às vezes o modo de operação do Facebook uma escunha bação entendeu que dava certo pra eles aí eu odiava quando eu fui pro Google o que aconteceu foi que eu tinha saudade um pouco da escunha bação eu cheguei lá e tinha algumas coisas que eu achava que era demais mas agora eu já perdi a saudade eu tô bem uma coisa que tem lá no Google e isso aqui fala sobre aquele negócio que eu falei do gênio tóxico de antes é que eles têm esse negócio esse nome que eles inventaram que é você ser Googley é um adjetivo que eles caem nos funcionários então eles aí tem essa lista de coisas aí eles dizem que você tem que prosperar em ambiguidade isso daqui é mais você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer sem alguém lhe dizer a direção exata que você tem que ir valorizar o feedback quando alguém der tirar o tempo dele ou dela pra falar com você e explicar certas coisas é pra você ouvir tentar internalizar e agir sobre isso desafiar o status quo isso é parecido com o move fast and break things você tentar quebrar paradigmas e inventar coisas novas colocar o usuário no primeiro lugar fazer a coisa certa mas o principal ali pra mim eu acho que é o se importar com a equipe que é você ser um bom membro da equipe que é uma coisa que na Microsoft não era uma exigência na época que eu estava lá talvez hoje tenha mudado eu imagino que hoje mudou mas não sei uma outra coisa é que na Microsoft quando eu falei das ênfases eu acho que eu não li essa parte mas ele tinha uma ênfase em correção e desempenho as coisas tinham que ser corretas e o performance tinha que ser boa no Google a ênfase já não é tanto em performance e desempenho tem qualidade mas ele tem uma ênfase grande em simplicidade eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente agora na verdade outra coisa que eu aprendi era que qualidade obviamente não é essencial eu pensava que era na minha ingenuidade mas uma coisa que até na Microsoft eu via é que às vezes tinha um bug mas o Windows estava para lançar a gente tinha quatro mil funcionários engenheiros trabalhando no negócio e encontraram um bug a questão é a gente vai atrasar e ponto ia ter o lançamento porque estava chegando perto do Natal era a época festiva a época que as pessoas compravam computadores a gente vai atrasar o lançamento do Windows por causa desse um bug ou a gente vai atrasar para consertar e talvez até introduzir uns bugs novos com certeza ou a gente vai lançar assim mesmo e consertar esse bug numa atualização depois e dependendo da severidade do bug a decisão era de só consertar o bug depois e isso era uma coisa que me assustava muito mesmo que eu não entendia mas é basicamente uma questão de produto a gente era chamado para essas reuniões de triagem e basicamente o que acontecia lá era que as pessoas explicavam o que o bug era e o que era que ia acontecer se se isso fosse ou se aquele caminho acontecesse e o pessoal de produto decidia se esperava se atrasava o produto por causa disso ou se lançava assim mesmo o último item é o que eu falei sobre o sucesso eu falei já antes no Facebook você só melhora a qualidade se já for um produto de sucesso se não você joga fora esse carro outra coisa o desempenho eu achava na minha ingenuidade também que desempenho era tudo tinha que ter qualidade e tinha que ser rápido e o preço fosse talvez até a complexidade você escrevia um código mais complexo porque ele tinha que ter um desempenho bom a realidade é que a maioria absoluta a maioria absoluta tipo 99.9% do código a performance o desempenho não interessa não interessa porque ele roda tão raramente que não faz diferença se ele leva um nanosegundo ou se ele leva 30 milissegundos não faz diferença mas quando eu era jovem eu achava que fazia e queria que ele rodasse em um nanosegundo mas aí o que eu aprendi foi que tem outros aspectos que não desempenham que são importantes simplicidade legibilidade manutenibilidade eu nem sabia essa palavra em português mas o que acontece é o seguinte a gente escreve código e a gente obviamente não vai ficar na empresa para sempre não vai ficar na equipe para sempre e mesmo que a gente fique na equipe para sempre a gente não vai ficar no mesmo projeto o tempo todo e mesmo que a gente fique o tempo todo a gente não está o tempo todo olhando para o mesmo código então o que acontece às vezes é que eu escrevo um código passa seis meses e quando você volta você esquece o que foi que você fez e se você fez um negócio super complicado vai ser difícil para você entender o que estava acontecendo lá então se você vai fazer um negócio super complicado você tem que justificar porque ele tem que ser super complicado e se você não conseguir se convencer que esse é o caso você não vai fazer a versão complicada você vai fazer a versão simples e que vai ser mais legível e a sua vida vai ser melhor no futuro e a vida de quem herdar o seu código vai ser melhor no futuro isso é o tipo de coisa que eles querem que eles esperam de líderes eles esperam que quando você revise o código você aponte dos mais jovens você aponte para isso e converse tem essas conversas sobre o que são características desejáveis num código inclusive essa foi uma das perguntas que me fizeram na minha entrevista por telefone na minha entrevista por telefone na Microsoft eu disse pô o código tem que ser bem pequenininho tem que ser rápido e pode ser complexo eu acho que eles não gostaram muito mas acabaram me dando uma coisa de chave para eu continuar entre eles outra coisa que eu queria dizer é que o código tem que ser simples mas o código ser simples não diz nada a respeito da complexidade do problema na verdade eles querem que você encontre problemas complexos e difíceis de resolver mas que você encontre uma solução simples para esse problema solução elegante esse é o ideal isso é o que todos querem que aconteça nem sempre acontece mas esse é o que a gente está tentando fazer quando a gente senta e está tentando resolver o problema outra coisa que eu aprendi essa eu não coloquei minha expectativa porque eu realmente não tinha expectativa eu não pensava muito sobre isso mas se segurança e diversidade são importantes e as empresas eu vejo quando elas evoluem elas começam a prestar mais atenção nisso normalmente acontece quando tem algum escândalo alguma coisa dá errado no caso da Microsoft teve um vírus o nome era Blaster em agosto de 2003 fazia alguns meses que eu estava na Microsoft o que acontecia era que as máquinas morriam e ficavam reiniciando e você não tinha como recuperar as máquinas e tinha tanta gente ligando para a Microsoft pedindo ajuda que o vice-presidente pediu que os engenheiros deixassem de fazer o que estavam fazendo para atender o telefone e tentar ajudar as pessoas a recuperar os computadores depois que isso aconteceu a cultura na Microsoft em termos de segurança mudou inclusive a Microsoft hoje em dia é uma referência de segurança eles mudaram todo o processo como as coisas são feitas na Microsoft para incluir segurança desde o começo o que antes acontecia era que segurança era uma coisa que se pensava após você pensava em tudo antes resolvia todos os seus problemas e no final você dizia ah eu vou colocar uma criptografiazinha aqui para garantir que é seguro obviamente isso não é a abordagem ideal o Google desde que eu entrei no Google já existia uma ênfase grande em segurança não sei não me recordo se houve um escândalo anterior a isso não sei mas uma coisa interessante é que tanto na Microsoft quanto no Google os times de segurança são super poderosos você tem que pedir a benção deles antes de lançar alguma coisa e se eles reclamarem de alguma coisa você tem que consertar antes de lançar eles tem um poder de veto nessas duas empresas quando eu entrei no Facebook isso não existia mas com os escândalos recentes de vazamento de dados e Cambridge Analytica a área em que mais que o Facebook mais contratou recentemente foi nessa área de segurança e de privacidade para garantir que não garantir para tentar que coisas desse tipo não aconteçam as três empresas tem um programa de recompensa se você encontra um defeito de segurança nos produtos de uma das dessas três você pode mandar um relatório para a empresa e eles lhe pagam por ter feito isso inclusive tem uns prêmios razoáveis teve um engenheiro do Google que trabalhava do meu lado lá em Londres que ganhou 100 mil dólares uma vez com um bug que ele encontrou no Windows o Google inclusive tem um tem um team que se chama de Project Zero cujo objetivo é encontrar bugs em qualquer produto que seja não só no Google todos os produtos e isso do ponto de vista do Google é bom porque é como se fosse uma questão de saúde pública eles querem que os computadores e os telefones das pessoas não tenham vírus porque com isso mais pessoas vão entrar na internet mais pessoas vão fazer compras fazer buscas e dar dinheiro basicamente tem sempre uma motivação por trás outra coisa que eu aprendi foi que desenvolvimento é um processo colaborativo acho que pouco tempo mas enfim eu achava que eu ia sentar lá escrevendo o código eu escrevi o meu negócio e tem um processo de revisão as pessoas tem que olhar mas eu achava que as pessoas iam olhar e dizer ah não está ótimo pode seguir mas o que ia acontecer é que as pessoas vinham e diziam ah não tem esse negócio aqui você pensou em fazer desse jeito diferente aqui ou tem essa outra abordagem aqui será que não estava certo se fizesse isso e eu na minha juventude ficava meio semi-ofendido com isso a pessoa está me atacando aqui eu sou um engenheiro bom porque ela está achando que eu não testei isso porque ela está sugerindo que eu faça isso mas a verdade é que o interesse desses engenheiros mais sênios era de melhorar o produto de melhorar tudo então eu tinha a atitude errada no começo no fim das contas o processo de desenvolvimento é um processo interativo você vai lá prepara o negócio você conversa com todo mundo você socializa suas ideias antes depois o pessoal vai dizer coisas você tem que pensar internalizar incorporar o feedback que você recebeu e mandar para a revisão de novo até que todo mundo concorde então dá um certo um certo trabalhinho outra coisa que não é não é muito sabido mas é que tem há uma necessidade de evolução ou avanço na carreira que as pessoas não não normalmente não sabem mas o que acontece é o seguinte nos níveis iniciais você precisa de muita supervisão então é do interesse das empresas que você saia desse modo que você precisa ser supervisionado e entre num modo em que você seja autônomo que você consiga produzir sem ter essa necessidade de supervisão inclusive idealmente você vire um supervisor e ajude as pessoas novas que estão entrando se formando agora a atingir esse nível essa é a intenção então o que acontece é o seguinte quando funcionários começam a ficar muitos anos sem ser promovidos sem avançar na carreira o pessoal de recursos humanos chega lá nos chefes e fala esse funcionário aqui a gente tem que ver o que vai fazer com ele ou a gente faz alguma coisa para ele ser promovido e dá um empurrãozinho nele uma ajuda ou vai ter que demitir e essa é uma realidade dura que acontece de vez em quando você vê gente sendo demitida e desaparecendo lá do ciclo de trabalho uma coisa que acontece é que quando você entra eles não dizem isso para você necessariamente você está sendo tem uma expectativa em cima de você que você tem que tem que evoluir mas você não sabe uma outra coisa é que esse negócio de evolução é até um certo nível eles não querem também que você queira evoluir e vire o presidente da empresa porque se todo mundo quisesse evoluir e virar o presidente da empresa basicamente todo mundo menos um ia ser infeliz porque só um é o presidente então as empresas querem que você cresça até um certo ponto mas dali pra frente se você não quiser crescer tá bom inclusive nós precisamos de muitos desses que não querem eu vou pular rápido aqui promoções tem umas certas mudanças que acontecem que não são promoções como eu falei antes você ser o contribuidor individual ou o gerente é a mesma coisa então quando você muda de um pro outro ou de outro pro um não é uma promoção é uma mudança lateral as promoções acontecem em reconhecimento ao seu presente não ao seu potencial então pra você ser promovido pra um próximo nível você tem que estar operando no próximo nível e é um reconhecimento que você está operando no próximo nível que você é promovido e serve mais dinheiro tem umas questões de despromoções as vezes quando o funcionário não está indo bem eles baixam o funcionário dois níveis e o motivo que é dois níveis é que se baixar só um nível o funcionário vai ficar infeliz porque teve que baixar o nível e vai estar ainda mais ou menos você baixa dois ele vai estar com raiva mas pelo menos ele vai estar indo super bem se ele conseguiu chegar no nível N se você colocar no nível N menos dois ele vai mandar bem essa é a esperança e vai ser promovido de novo de volta pro nível rapidamente competência técnica não era suficiente eu achava que era foi aquele negócio que eu falei sobre o o gênio tóxico que era tolerado antes hoje em dia não era nem na Microsoft mas enfim não é suficiente isso é uma condição necessária você ser bom tecnicamente mas não é suficiente você tem uma série de outras coisas que você tem que fazer pra ser um bom engenheiro eu tenho uns exemplos a outra coisa a autonomia você escolhe o que você quer fazer basicamente a sua equipe tem uma área que ela é a dona e muitas coisas pra fazer e não tem gente suficiente pra fazer então você tem que escolher o que você quer fazer mas essa autonomia vem a um custo que você é responsável pelo que você escolhe você tem que quando escolher alguma coisa pensar essa é a coisa mais importante que eu tenho pra fazer esse é o jeito que eu quero gastar meu tempo agora por quê? porque mais na frente você vai ser avaliado sobre essas suas escolhas eu já falei isso a parte de socialização de ideias é uma coisa que a gente tem que fazer o papel do gerente é uma coisa que eu disse que eu ia falar o gerente não é como a gente vê em programas de comédia de alguém que chega lá e dá as ordens e é a autoridade máxima em tudo e decide tudo nessas empresas de tecnologia esse não é o caso o gerente é só um facilitador ele tá ali só pra fazer com que o time ande bem a equipe ande bem então ele ajuda ele orienta os funcionários na escolha de projetos nas escolhas pra carreira ele tem reuniões semanais com os funcionários só ele cada funcionário semanalmente quem escolhe sobre o que falar é o funcionário uma outra coisa que eu queria dizer é que é preciso encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional isso é muito difícil no começo porque você entra super empolgado tem um milhão de coisas que você quer ler e aprender e fazer e mostrar serviço que você acaba se afogando nisso e trabalhando feito louco e não vai ter ninguém pra chegar pra você e dizer ó, você tá trabalhando demais ninguém vai falar isso na verdade vai ser o contrário você trabalhando muito e produzindo muito o pessoal vai dizer pô, você tá trabalhando muito bem vai ser aqui promovido e o problema disso é que no começo não tem problema você é jovem você aguenta e é tudo muito bom o problema é que com o passar do tempo você não aguenta você não aguenta esse ritmo todo e o que eu vejo muito dos meus colegas é que eles se cansam eles dizem ah, eu trabalhei demais essa pressão tava muito grande eu cansei e saí da empresa para não trabalhar por um tempo então pra pra não chegar nesse nível eu acho que é importante você procurar encontrar o equilíbrio eu sou culpado nisso no começo principalmente eu trabalhava só fazia trabalhar hoje em dia eu acho que aprendeu como exemplo aqui eu tive meu filho nasceu e eu tirei um ano de folga vou voltar agora em primeiro de março depois de um ano de folga a última parte da da palestra eu acho que vou falar rapidamente sobre essa é o processo de seleção que eu acho que é uma coisa que interessa vou falar rapidamente pro candidato como é o processo de seleção pra essas empresas do ponto de vista do candidato de alguma forma o candidato entra no processo essa forma pode ser porque ele entra no site se inscreve diz que quer ser considerado e manda um currículo pode ser que ele conheça alguém lá dentro que pode mandar o currículo dele e inclusive se vocês quiserem podem mandar pra mim que eu mando lá dentro esse jeito é o jeito mais fácil de conseguir uma entrevista e tem uns eventos de recrutamento de vez em quando depois de você entrar no processo tem uma entrevista inicial que é online por telefone ou por skype ou coisa do tipo e normalmente é uma ou duas dessas e é o engenheiro que faz essa entrevista depois dessa entrevista inicial tem uma entrevista presencial que eles levam pra algum lugar e lá tem entre 4 e 6 entrevistas quem conduz as entrevistas são engenheiros que trabalham na empresa engenheiros normais como qualquer outro só fazem um treinamento antes e eles querem que todos façam porque não tem gente suficiente pra fazer entrevista normalmente é com um quadro quem está sendo entrevistado tem que resolver problemas no quadro ou no computador hoje em dia eles estão tentando uma coisa que eles ouviam muitos candidatos era que eu passo a minha vida escrevendo código no computador quando eu chego aqui pra ser entrevistado você me faz escrever num quadro eu não estou acostumado a escrever coisa num quadro agora eles estão oferecendo a opção de fazer no laptop quando você chega lá normalmente é o dia inteiro você chega lá de manhã faz umas entrevistas de manhã eles levam pra almoçar pra você descansar um pouco depois voltam e você começa a apanhar de novo bom esse é do ponto de vista do candidato isso aqui eu vou pular essa parte porque não interessa tanto mas basicamente os entrevistadores escrevem relatórios sobre cada um os entrevistadores não interagem entre si que é pra não contaminar as opiniões e no fim das contas se o candidato foi bem ele vai receber uma oferta e tem uma parte do processo também é um convencimento da parte da empresa dos recrutadores da empresa de que o candidato escolha essa empresa que ele está entrevistando como eu falei se você consegue passar em uma normalmente você consegue passar em outras então tem toda uma equipe cujo trabalho é tentar convencer as pessoas a vir tem um passo no facebook que é interessante que as outras não tem que é o seguinte quando você entra na empresa você não entra numa equipe já você entra junto com outras pessoas que entraram com você numa equipe num programa que a gente chama de bootcamp que você fica resolvendo defeitos de código dos times todos interagindo com os times e você não tem um time você próprio e ao final de seis semanas sofrendo nesse bootcamp você escolhe um time uma coisa interessante quando eu entrei lá eu me revoltei porque eles me deram um cara de coisa que não tinha nada a ver com o que eu trabalhava tinha trabalhado no passado e fui lá reclamar e o cara disse pô faz aí o negócio é só seis semanas e me deu essa estatística ele me disse o número eu não lembro na época eu não lembro exatamente o número que ele deu na época mas eu lembro que era mais de 50% das pessoas que entravam e diziam a minha área é X e eu vou trabalhar nessa área acabava mudando então o que ele me disse foi faça o negócio quem sabe você não acaba mudando eu fiz o negócio não fiz as outras foi uma experiência boa mas eu não mudei eu acabei ficando no que eu gostava exemplos de tipos de perguntas eu vou dar uns exemplos de perguntas mais na frente tem umas técnicas escreva um algoritmo ou resolva um problema ou projeta um sistema que faça alguma coisa isso aqui pode ser coisa de bem alto nível esse do projeto alguns exemplos vocês vão ver umas perguntas que me foram feitas eu fiz já muitas entrevistas dessas na Microsoft pra você mudar de team você tem que fazer uma entrevista desse tipo também como se você fosse um candidato externo nas outras empresas não você pode mudar de equipe sem ter que fazer entrevista de novo uma coisa que acontecia antes e que era meio que um mito que tinha nessa empresa é que você tinha que saber umas respostas umas perguntas mirabolantes de quantas janelas tem em Nova York ou coisas desse tipo essas perguntas foram bandidas não existem mais se me fizerem essa pergunta você pode reclamar que está errado mas não vão fazer muitos exemplos de perguntas que me fizeram nesses anos todos busca binária essa daqui me fizeram na minha primeira entrevista na Microsoft e eu implementei uma busca binária mas era horrorosa era cheia de if aqui e ali era super complexo mas na minha visão o desempenho era bom e era isso que interessava converter de número para cada caracteres bom tem aí a lista vai ter outro slide de lista de perguntas calcular a distância entre os dois textos interação antispinolx e interrupções essas aqui de projetar são interessantes serviço de dicionário sistema de videoconferência um novo serviço de e-mail uma vez me perguntaram qual e-mail é muito fácil de você mandar spam se você pudesse inventar um sistema de e-mail novo que todo mundo funcionava como é que você faria esse tipo de pergunta é uma pergunta que não tem uma resposta uma resposta certa e o que eles querem ver aqui é a sua como você aborda o problema não é e não só nessa pergunta em todas as outras na verdade mesmo as que tem solução exata e sabida eles não querem necessariamente que você saiba qual é a resposta para aquele problema eles querem ver como você tenta como você você não sabe você começa a ir no caminho você percebe que o caminho não está certo você volta e tenta um outro caminho e aí você começa a se perder aí o interagidor lhe dá uma dica então não esse caminho aqui eu acho que não vai dar certo por isso por isso você consegue ouvir isso internalizar e perceber e voltar e tentar outro caminho a questão é você consegue interagir com uma outra pessoa num ambiente desse para resolver um problema e consegue ser produtivo nesse tipo de interação essa na verdade é a intenção desse tipo desse tipo de interação outros exemplos tem umas perguntas aí de como foi que você lidou com problemas no passado e como você criou consenso e coisas do tipo no fim das contas os funcionários os engenheiros que fizeram a entrevista escrevem um relatório sobre o candidato e isso aí é o que tem no relatório você primeiro tem que dizer um sim ou não essa é uma coisa que eu não esperava quando eu fui fazer as entrevistas no começo é que você tem que dizer um sim ou não você tem que dizer se é para contratar ou não na sua opinião esse esse ou essa candidata deve ser contratado ou não você tem que analisar cada resposta tem que dizer as perguntas que você fez analisar as respostas e depois você tem que falar especificamente sobre essas áreas tem outras áreas mas aqui são exemplos de áreas isso é parte do motivo que dá trabalho você entrevistar porque você tem que ir lá conversar com o candidato e no final escrever esse 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 relatório e você quer ser justo você tem que fazer jus a esse trabalho porque a vida da pessoa é lá o risco para a empresa é que eles não querem contratar pessoas e no fim das contas descobrirem que a pessoa não era exatamente o que eles precisavam e ter que demitir a pessoa o custo é alto então o que acontece é que muitos engenheiros funcionários que seriam bons funcionários acabam não passando no processo de seleção ou de primeira pelo menos pode tentar de novo depois mas esse é um problema é isso obrigada obrigada o Edson quem vai querer o e-mail dele para mandar o currículo né gente a gente tem um tempinho para algumas perguntas tá quem gostaria quer falar bem alto levanta aí diz teu nome boa noite boa noite meu nome é Diego estou em reputação também e minha pergunta é no seu terceiro ano de reputação aqui foi quando você recebeu o primeiro e-mail da reputadora da Microsoft o que fez você chegar ao solo dessa reputadora o que ela tem um site que o nome é Brainbench que você podia entrar no site e fazer uns testes tinha de C C++ assembly matemática e eu fiz uns testes lá que o motivo que eu dei meu nome real e meu e-mail e tudo é que eles diziam que se você passasse um teste você recebia um certificado aí eu fiz e dei minha informação real que normalmente você não coloca o seu nome de verdade nesses sites e foi assim o que acontece é o seguinte esse site era de graça para quem queria fazer os testes mas eles vendiam o resultado dos testes para as empresas você está procurando gente me dê dinheiro que eu digo o que foi que passou nos testes aqui e você tenta era um modelo econômico dessas empresas e foi assim que eles me trataram eu inclusive perguntei isso no e-mail como tentativa de provar que não era um colega meu sério do ponto de vista técnico eu acho que é melhor ter uma visão ampla e o motivo disso é que as tecnologias evoluem mudam com o tempo se você tem uma visão ampla e você sabe da base você sabe como entender as coisas as tecnologias novas vai ser mais fácil na minha opinião é mais fácil você tendo a base e tendo aprendido a base de tudo ou muitas coisas é mais fácil de você quando tecnologias novas surgem você entender aquilo e não só isso você também inventar tecnologias novas porque você trabalhar numa empresa de tecnologia dessa não é apenas entender as novas tecnologias você está criando as tecnologias novas você está inventando as coisas que as pessoas vão estudar e tentar fazer faz sentido o que eu digo oi você falou sobre de herança e algo deixou muito claro quando ela vai contratar que ela tem pessoas não só conhecem em técnico bacharelado como também pessoas que a mesma característica de herança só que eu queria que você explicasse como que isso difere como é que aconteceu demonstra a herança sendo um programador individual e não um gerente que quer uma promoção para o cargo de liderança boa pergunta boa pergunta as pessoas às vezes tem dificuldade de entender o como ser um líder não sendo um gerente a resposta é simples lembra que eu falei que no começo as pessoas precisam de supervisão então o jeito que você mostra liderança é supervisionando mas não é de uma forma autoritária você não vai chegar lá e dizer eu sou o seu chefe ou eu sou o seu supervisor então você tem que fazer como eu digo não é isso a ideia é a seguinte a pessoa foi lá fez uma coisa que não era ideal você tem que chegar a contato e explicar para a pessoa o jeito que nós tentamos fazer aqui é isso e tentar explicar e guiar a pessoa naquela direção principalmente os mais juntos o que acontece é o seguinte isso é no começo mas aí com o passar do tempo você vai ter uma influência maior não só nos seus imediatos mas em pessoas ao redor também outras pessoas da sua equipe equipes de irmãs e o que vai acontecer num certo momento é que além de implementar coisas e fazer projetos você vai escolher quais são os projetos que vão ser feitos e que precisam ser feitos então quando você escolhe essas coisas você tem que convencer outras pessoas de que é preciso fazer aquilo e isso é liderança isso não é um chefe que faz isso é um contribuidor individual que faz ele escolhe o que precisa ser feito ele encontra os problemas outra coisa você tem que antecipar problemas vai abordar tem um certo projeto você vai dizer os problemas são esses vamos tentar resolver logo isso aqui antes que a gente chegue lá e esse tipo de liderança é o que é esperado de contribuidores individuais é um negócio sutil que você faz sem apelar pra autoridade mas que você empurra todo mundo pra frente e que você melhora a equipe toda e chega um momento quando você chega nos dias mais altos que a sua influência tem que ser na empresa inteira você vai tentar colocar todo mundo na direção certa ou você vai inventar uma ferramenta que melhora a produtividade de todo mundo coisas desse tipo só um pouquinho só um pouquinho a primeira seria a primeira seria a primeira que você tem que falar só um pouquinho mais alto não, 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 não não necessariamente não necessariamente na verdade o que eles querem é que a pergunta só tem uma história do que é, bom a pergunta foi ele pegou no meu exemplo da busca binária e falou que era um exemplo da aplicação do divide and conquer e perguntou se tem formas que as pessoas procuram mais do que outras e a minha resposta pra isso é não na verdade o que o exemplo da busca binária foi interessante bom, é interessante você fazer essa pergunta porque as pessoas quase sempre erram inclusive na minha segunda vez que eu fui perguntado isso foi um entrevistador no Google ele disse até hoje só uma pessoa conseguiu fazer isso aqui sem errar nada e fazer o negócio perfeitamente porque normalmente as pessoas erram é o que se chama off by one você erra o índice dos vetores em um normalmente e sempre acontece ele me disse exceto uma vez mas depois de mim foi duas eu tinha me preparado nessa vez mas normalmente o que acontece é o seguinte você você quer que as pessoas tenham disposição a certas abordagens pra resolver problemas e muitas das perguntas não são implemente essa abordagem a pergunta é você consegue resolver esse problema que exige você misturar duas abordagens diferentes tá entendendo? mas é um conhecimento mais profundo porque esse de busca binária não era uma pergunta sobre device não com que era era uma pergunta sobre você consegue ver a minúcia dos índices do vetor sem errar os outros tipos de perguntas que são que se interessam em abordagens para resolver problemas são mais amplas e você tem que misturar então você tem que conhecer detalhes e minúcias de algoritmos por exemplo você pode pegar algoritmos de ordenação por exemplo ou algoritmos de estrutura de dados pra rebalancear árvores por exemplo então o que vai acontecer é o seguinte vai ter uma parte de uma ordenação que se você misturar isso com uma parte de um rebalanceamento de árvores você resolve esse problema e é esse tipo de pergunta que eles gostam acho que eles é voluntário passar pra outro você sabe você já ouviu falar um outro no seu assunto qual o seu desculpe até você vai falar sobre a situação que os aí e o lado é continuar aqui tem discussões que todas as empresas tem sobre isso questões políticas normalmente o pessoal tenta não discutir mas o que acontece é que ideologicamente essas empresas de tecnologia são de esquerda aí o pessoal de direita se sente oprimido isso acontece e é uma questão de discussão mas eu acho que não é uma coisa pra discutir agora uma coisa que eu acho que é interessante que a gente vai um pouco é de você conhecer e entender a base das coisas tinha muita coisa que acontecia quando eu estava na graduação que eram problemas opcionais certo o professor inclusive o professor Adrião fez isso comigo era passamento de esquemas digitais o professor disse vou ensinar pra vocês transformado em Fourier como é que a gente usa transformado em Fourier quem quiser implementa aí uma Fourier e depois me mostre e o professor deixou pra lá eu acho que esperava que ninguém fizesse porque quando eu fui mostrar pra ele a minha permutação de Fourier ele ficou muito feliz então eu acho que o diferencial foi esse é tentar entender a minúcia de tudo não é por exemplo quando a gente está estudando matemática no segundo grau o que acontece é o seguinte os professores ensinam basicamente algoritmos pra gente eles ensinam pra você somar dois números você vai seguir esses passos aqui certo mas eles não ensinam o que é um número porque você está fazendo aquilo eles ensinam um conjunto de passos e é por isso que as pessoas normalmente não gostam de matemática na minha visão e tem um pouco disso na computação mas não necessariamente da parte dos professores mas a parte da falta de interesse dos estudantes o professor chega lá e diz balance a marbre por exemplo sei lá e os passos são esses e o motivo é esse porque isso aqui é assim isso aqui é assim a competição vai ser essa por causa disso mas o que acontece muitas vezes é que a gente pô isso aí está detalhado demais eu não me interesso isso no momento e acaba ignorando mas a verdade é que essas coisas são importantes eu acho que esse foi o diferencial para mim e eu sugiro que quem tem interesse de trabalhar nesse tipo de coisa preste atenção nas minúcias de tudo obviamente você não vai se lembrar de tudo e saber tudo ninguém espera isso mas você tem que ter entendido internalizado a essência das coisas porque quando você for precisar você pega o livro lá e acha o negócio fácil ninguém espera também que você decore tudo mas você ter entendido a essência e a minúcia da coisa eu gostaria de saber se é um pré-requisito ou é um quesito obrigatório saber trabalhar em equipe na hora da entrevista na hora da entrevista normalmente eles perguntam coisas do seu passado para saber como foi as suas interações e tal bom o que acontece é o seguinte nós queremos pessoas que saibam trabalhar em equipe e que mostrem alguma evidência de que fizeram isso no passado entretanto é aceitável você evoluir é aceitável e esperar que você cresça então se não é uma coisa que você tem fez no passado ou é uma coisa que você faz naturalmente contanto que você tenha a disposição de melhorar e crescer é aceitável é perfeitamente aceitável entretanto se você entra com a atitude de que eu trabalho isolado e não quero conversar com ninguém aí não aí não vai dar certo aí eles vão acabar então não é um pré-requisito é um exílio que você pode ter não é um pré-requisito correto para os níveis mais baixos se você entrar com um nível mais ceno obviamente é esperado que você consiga trabalhar em equipe e que você seja um líder dentro daquela eu estou dando essa disciplina para a engenharia do centro de tecnologia voltado para a gestão que você falou porque não é só parte de engenharia só mas existe MBA de tecnologia nós precisamos combinar um profissional que é engenharia o corpo de engenharia mas precisamos ter uma visão de botar no projeto e gestão de projeto para colocar tecnologia em MBA esses dois juntos você colocou muito exemplo agora minha dúvida porque mundo tudo procurando uma empresa ideal e um emprego ideal como o mundo você mesmo não colocou o mundo está certo? então todo mundo sonha de gerar o nome como se imaginava melhor empresa de mundo hoje da quantidade de mundo então mas para você chegar lá até lá você teve também a oportunidade para trabalhar a outra empresa você falou muito sobre técnica para a interna mas você gosta de saber até uma pergunta foi política que eu falava antes isso não já entrou agora eles estão colocando melhor comida estão colocando mais tempo antes de colocar mais vinho ou sequer aqui no seu projeto estão fazendo uma coisa até tem vídeo aqui assistindo no Google então parece muita propaganda ainda nossa entendeu? então eu quero saber qual é a sua visão interna lá dentro com aquela propaganda que ele vai fazer no Google e finalizando o ponto negativo de Google que eu gostaria de colocar cada vez sou indiano que eu estudo o mesmo instituto que eu passei de tecnologia está certo que e eles estão imbandindo sua privacidade antes de você entrar de entrevista de metodologia porque você é feminista socialista coisa algo você vai casado assim aí estão atrapassando não terminem atrapassando o limite está certo? o que é verdade sobre Google isso é uma mito é fact news é realidade complexo certo bom não tem lugar perfeito não existe lugar perfeito nem todo mundo é satisfeito e é normal eu acho isso não vai existir lugar o pessoal reclama da comida às vezes tem comida de graça lá todo dia três restaurantes o pessoal acha ruim porque não tem o suficiente para eles então eu acho que tentar encontrar o ideal que todo mundo vai ser satisfeito é impossível então nesse sentido eu acho que não existe nem uma empresa perfeita sobre a invasão de privacidade uma coisa que eu estava bom antes de tudo o que eu quero dizer é o seguinte muita gente fora que é cínica ou tem um certo cincismo ou ceticismo sobre essas empresas grandes eu acho que imagino que lá tem um pessoal cujo trabalho é roubar a informação dos outros e vender e o que eu posso dizer não é assim acontece realmente problemas acontece problemas às vezes vaza mas nunca é a intenção pelo menos das vezes que eu pude estar envolvido e ver nunca é a intenção ninguém faz isso de propósito e uma coisa que eu estava dizendo antes mais sobre o facebook mas relacionado com o google também é que os dados que o google e o facebook tem sobre usuários não é do interesse deles que outras que terceiros tenham os mesmos dados certo então não é do interesse deles vender por quê porque o jeito que eles ganham de dinheiro vendendo essa informação para vender anúncio para anunciantes certo então se outras pessoas tem a mesma informação como é que eles vão ganhar dinheiro vendendo esses anúncios não vão eles vão para outras pessoas entendeu então eu acho que tem uma tem uma questão de incentivos também o google e o facebook não tem nenhum dos dois incentivo nenhum para vender dados dados de ninguém obviamente eles usam os dados para fazer análises se tem algum alguém que quer fazer um anúncio para pessoas com uma certa faixa etária ou que tem certos interesses eles usam esses dados para mostrar os anúncios para as pessoas mas eu acho que esse é o esse é o é o limite mas alguém faz prazer obrigado prazer também eu e o Ian é da minha turma também obrigada pergunta boa e a resposta é sim tem muitos 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 colegas que chegam em certo momento e dizem ah eu cansei dessa vida de empresa grande e eu vou abrir a minha própria empresa inclusive o pessoal do whatsapp por exemplo eles eram funcionários do Yahoo por muitos anos e estavam mais ou menos com 40 anos de idade que é a idade que eu vou completar agora em 2020 e estavam sem aposentados e fundaram o whatsapp tá entendendo e no fim das contas acabaram vendendo inclusive um dos fundadores do whatsapp entrevistou tanto no facebook quanto no google e não passou aí foi lá e fundou o whatsapp e depois vendeu o whatsapp pro facebook por bilhões 19 bilhões eu acho ou 23 alguma coisa assim bilhões dezenas de bilhões sobre mim eu penso sim nesse modo aí quando eu tiver meu próximo filho eu vou entrar num modo semi-aposentado e procurar alguma coisa que me interesse e fazer fora de mim professor Adriano nessa palestra que eu acho que é inspiradora e eu acho que mostra o caminho das pedras pra muitos dos alunos que estão trabalhando aí e caminhando na área de TI e assim a gente vê o seguinte essa área de TI é uma área que é o foco do nosso instituto e é um esforço grande que nós estamos fazendo para implantar aqui no estado do Rio Grande do Norte um polo de tecnologia da informação aos poucos aqui nós temos já o parque tecnológico a incubadora com a nossa gerente aqui a professora Iris e assim dizer o seguinte na sua visão a gente sabe que como o vulgo ela hoje eu acho que é um pouco político um pouco mais de alto nível mas como a gente enxerga hoje essa interação do vulgo com determinados polos que estão aos poucos se energindo nós temos aqui um polo já bem consolidado que é o aí em Recife o porto digital aqui em Natal tem em Santa Catarina já bem e como é que o vulgo ou se o vulgo consegue enxergar esses grupos que estão aos poucos surgindo e parabéns que alegria obrigado professor tem dois aspectos aí um aspecto é a interação com a academia isso aí tem vários muitos programas e normalmente quando eles estão na divisa entre a tecnologia e a academia eles vão começar interações com a academia para tentar avançar o estado da arte acontece muito isso agora com os polos de tecnologia você não vê tanto investimento direto mas existe sim uma subsidiária do Google que agora é Alphabet o nome cujo objetivo é financiar ou fazer investimento em empresas mas tem um outro terceiro aspecto que é a Microsoft o Facebook o Google 3 na verdade eles ficam de olho em empresas pequenas sim mas o objetivo normalmente é comprar então eles veem tem um a gente está precisando de uma certa tecnologia aqui tem uma empresa aqui que está fazendo um negócio vamos lá conversar com eles dependendo do estado em que eles estejam do estado em que eles estejam e da maturidade eles acabam comprando a empresa as vezes eles não estão nem sempre interessados no produto em si mas eles estão interessados nas pessoas que fizeram aquele produto e as vezes não compram nem o produto em si eles compram as pessoas basicamente eu vou comprar a empresa eu vou comprar a empresa e os funcionários tem que vir trabalhar conosco e o produto que existe você pode vender para outros se quiser mas as pessoas tem que vir trabalhar para outros se fazer que na verdade eu acho um pouco triste porque eles estão na verdade acabando com a indústria local isso aí eu acho não é um positivo para esse ambiente mas acontece chega a ser uma nova forma de contratação é uma forma que você citou exato exatamente eles chamam tem inclusive um termo em inglês eles chamam de aquihire é uma acquisition to hire é um aquihire que é uma expressão em inglês gente eu gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas já me perguntaram se você vai disponibilizar a apresentação o e-mail mais disputado se vai também ser disponibilizado a gente vai conversar e aí se for disponibilizado vocês vão receber gostaria de mais uma vez agradecer em nome do instituto a sua presença não é sempre que a gente tem o prazer de receber os alunos as férias são corridas a gente sabe tem que visitar a família todo mundo e aí tirar um pouquinho desse seu tempo para compartilhar tanto conhecimento legal tanta coisa interessante foi de fato acredito que uma tarde muito proveitosa para todos muito obrigada obrigada a todos gente bom carnaval se divirtam e vamos voltar com tudo aí próxima semana